Há alguns meses eu vim aqui te contar uma história, uma história que tentava falar de esperança sobre um mundo que aparentemente se acabava em repertórios odiosos. Aquele mundo já tinha matado mais de 100 mil pessoas no meu país, até o mês de agosto de 2020. Mal sabia eu que estaria outros meses depois redigindo algo sobre o triplo ou quádruplo de vidas desencarnadas por óbvias e notórias ingerências políticos sociais do Brasil. Atualmente, a nossa nave desgovernada já levou quase 400 mil vidas embora. Não dá pra acreditar. Hoje é dia 20 de abril de 2021. A gente não fica chateado, a gente fica puto. E a gente fica exausto. Essa história que eu contei de agosto de 2020 veio em forma de podcast aqui no Banana da Terra e em forma de vídeo no Aconteceu na Caturra no YouTube. E eu acabei tentando usar todas as ferramentas que eu consegui pra fazer com que você e mais gente da minha terra pudesse ter escutado o meu grito. A gente tenta gritar de um jeito fofo pra não assustar o parente beato. O amigo idoso, o colega da igreja, o conhecido que ama brigar usando o link de notícia fake. E pra aquele porteiro que é convencido pelo morador da cobertura do prédio onde ele trabalha que a meritocracia é o caminho, tá foda de acreditar. Talvez seja bom partir do final. Afinal, é um ano todo só de sexta-feira 13. Eu não sei como uma pessoa consegue rezar em paz com as desigualdades aqui na cara dela, de toda a família dela, a poucos metros, da calçada de casa. Como é que ninguém se abala ao ver uma criança com fome? É sadismo o que fala? Ela tem fome de tudo. Não adianta você ir no supermercado, comprar um pacote de biscoito pra essa criança faminta da rua e achar que tá ensinando seu filho ou sua filha a cuidar dos pobres. Não é assim, tá bem? Esse é o Emicida. E é tudo pra ontem. A fome é maior do que um pacote de biscoitos. Essa criança tem fome de dignidade e o seu pacote de biscoitos não é a renovação do seu seguro no céu. Eu já ouvi certa vez de uma pessoa que ela havia passado fome. E eu respondi, não, amigão, desculpe. Mas pelo que você acaba de me contar da sua história, ficar com fome um dia que lhe tenha faltado o almoço ou o jantar não é passar fome. Quem passa fome, passa fomes. Essa frase é minha. O abandono, o descaso social, a não lealdade ao povo, o sadismo latente, severo, ardente, cruel e imoral. Abandono endossado por nós privilegiados. E por você, cidadão de bem, sem meias palavras. O criador deixou a humanidade aqui na Terra e foi pra algum outro lugar do cosmos. Um dia, ele se lembrou de nós e disse, ah, eu deixei minhas criaturas lá na Terra. Preciso ver o que elas se tornaram. Mas enquanto fazia esse movimento incrível de vir até aqui nos ver, ele pensou, e se eles tiverem se tornado algo pior do que eu posso conceber? O melhor seria não ter um encontro pessoal com eles. Vou fazer o seguinte, vou me transformar em uma outra criatura para ver as minhas criaturas. Ele se transformou num tamanduá e saiu pela campina. Em certo momento, um grupo de caçadores, munidos de bordunas e laços, se encostaram numa paisagem, avançaram sobre ele, o prenderam e levaram pro acampamento com a intenção óbvia de comê-lo. Duas crianças gêmeas que observavam a cena evitaram que ele fosse levado para a fogueira. Ele então se revelou para os meninos e antes que os adultos descobrissem, acobertaram a sua fuga. Do lado de uma colina, os meninos gritaram, avô, avô, o que você achou da gente? Das suas criaturas? E Deus respondeu, mais ou menos. A maioria dos ricos e da classe média brasileira, que tão comumente vivem um frequente viralatismo, americanizando seus costumes, passam todos os dias a ignorar a morada na rua dos outros filhos de Deus como ele, ou como ela. Albert de Sousa, sociólogo mais conhecido como Betinho, que viveu nessa terra até o dia 9 de agosto de 1997, tem a célebre frase tão replicada, quem tem fome, tem pressa. Todos os dias pessoas que têm pressa passam ao lado de pessoas que têm fome. E sim, quem tem pressa não gosta de quem tenha fome. A minha morada privilegiada me aperta os pés, me aperta a alma. Venham todos vocês morar comigo, durmam perto de mim, sonhem comigo, junto comigo, me ensinem, me deixem ser mais do que eu tenho sido. Esse texto que você ouviu aqui nesse episódio de hoje, ele está no álbum É Tudo Pra Ontem, do Emicida. Ele foi interpretado pelo Gilberto Gil e a autoria deste texto é do Ailton Krenak. Está no livro dele, A Vida Não É Útil. Eu me despeço por aqui nesse episódio de hoje. Eu sou Raquel Alvarez, sou produtora e jornalista aqui de Belo Horizonte. Compartilhe esse episódio e vamos deixar o nosso grito coletivo e eterno. Um grande abraço. Partir, voltar e repartir.